salve salve galerinha tudo beleza com vocês sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo do nosso canal galera e como o pessoal da galera do comando dsgt decidiu tá me seguindo eu segui hoje em vez de eles me seguiram eu segui hoje esse cidadão aqui ó mostrar pra vocês aqui moleque é moleque princesa né aqui ó direitinho comando do pessoal que estão me seguindo né então hoje eu decidi seguir o dia que ele tá aqui no mapa marcar ele aqui no mapa vou ver mais ou menos onde é que ele tá ali aqui ó galera hoje eu entrei para fazer um vídeozinho rapidinho beleza espero que vocês gostem do vídeo se você não for inscrito do canal já peço vocês que se inscrevam compartilhe o vídeo muito muito sempre com seus amigos comentários né e é nós comando dsgt na sessão galera e vamos que vamos vamos começar tudo galera desde já peço a vocês que deixem seus likes nos nos ajudem tá compartilhando esse vídeo aqui para que dê mais relevância no youtube beleza e vamos que vamos galera queria também deixar aqui um grande abraço para todos os membros apoiadores do nosso canal e para todos os inscritos também né que sempre estão com a gente aí fortalecendo nos likes ok vamos que vamos galera é comando dsgt na parada meu irmão um dos comandos que mais apanhou vamos para o bruno alan aqui no ps4 vamos que vamos vamos que vamos os caras mexem no ninho de caba depois estão querendo estão querendo se vitimizar né então vamos que vamos galera beleza vamos jogar do jeito que eles jogam aqui ó já já tem um oculto aqui para pegar logo eles aqui daquele jeitão para a gente começar nossa brincadeira beleza moleque doing moleque pinchezuzuzuk ai 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 vamos que vamos galera é assim que eu gosto meu irmão é desse deste ritmo que eu gosto galera esse ritmo que eu gosto tá vamos que vamos uh respawno ela em cima lá ó a partir de agora a gente vai tá fazendo alguns videozinhos aí top tá galera para vocês beleza os videozinhos bem facinho de fazer é um dos comandos mais fácil de fazer vídeo é esse comando aqui velho são os tipos de pessoas que se metem a ser jogador de GTA mais que ai meu deus não vou nem falar já ocultaram ocultaram ali né galera também vou deixar né deixa eu ocultar eu ocultei também para fazer uma kill né deixa os caras ocultar também né velho até o seguinte ó já tô ouvindo metralhadora por aí só não vacilar para mim hein só não vacila que se não se não vai tomar aqui o bicho vai pegar olá nossa quase eu tomo velho ó já matei o primeiro ali mano vamos que vamos galera os caras não conseguem fazer uma kill em menino oculto mano cadê o moleque princesa cadê o moleque aqui será o meu deus do céu mas os meninos são ai papai para cima de mim não para cima de mim não o carrinho bomba mano para cima de papai não carrinho bomba mano é melhor jogar na moralzinha porque senão vai tomar vai tomar hein vamos lá galera vamos lá tá bom tá bom o ritmo tá bom mano o ritmo tá bom ai nossa tomei tomei boa moleque boa 2 a 1 lá hein galera tá bom tá bom tá bom o jogo tá bom assim tá bem jogadinho tá bem jogadinho o jogo vamos lá vamos lá tá bom assim galera estou no oculto aí mais um que vamos eita mano cadê os caras velho lembrando tá dois contra um aqui velho olá olá teco 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 nervosa teco teco nervosa cadê vem 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 de teco teco vem olá 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 ol Ocutei também aqui Vamos ver se a gente consegue pegar Mais uma aqui Está bem ali Está bem ali O oculto deles acabou E agora eu Fiquei oculto Vamos lá A polícia vai me atrapalhar aqui A polícia vai me atrapalhar A polícia me atrapalhou Mas está bom Está valendo Vamos que vamos Cadê os molecotes? Estão para lá Bora E é teco teco Está rolando sol E não para Olha o teco teco Olha o teco teco Olha o teco teco Os caras não conseguem Jogar na pesada Só é teco teco Todos que eu jogo Desse comando É só teco teco Olha o botão Recompensa Vai Todos que eu jogo Desse comando É só teco teco É teco É TBS TECO teco TBS TECO teco TBS Estão ensinando As coisas erradas Para vocês Galerinha Estão ensinando As coisas erradas Para vocês Estão ensinando As coisas erradas Para vocês Estão ensinando Errado Mas é bom Que ensinem Errado mesmo Não é família Pelo menos Fica muito Mais fácil A gente Está fazendo Esses vídeos Para vocês Aqui Galera Fica muito Mais fácil Vamos lá Vamos subir Aproveitar Aqui Que a gente Está com um pouquinho De oculto Vamos ver Se a gente consegue Pegar uma kill Deles ali Mas eles estão Ocultos também Eles estão Ocultos também Estão se matando Por ali Vamos lá Vamos lá Vamos lá Cadê Tem um ali Vamos ver Nossa senhora Nossa senhora Mas foi na boca Foi na boquinha Do princeso Foi na boquinha Do princeso Do princeso Do princeso Foi na boca Do princeso P princeso P princeso Moleque P princeso Meu Deus Moleque P princeso Ah Vou tomar Ah Tomei Boa Acompanhe O placar 4x2 4x2 Eles estão Ocultos Olha ali Olha ali Vem Vem Toma Moleque P princeso Moleque P princesinho P princeso Meu Deus Do céu Meu Deus Do céu Meu Deus Meu Deus Do céu Moleque P princeso Nossa senhora Moleque P princeso Bora Vem o outro Vem o outro Vem o outro Vem filhão Vem o outro Vem o outro Vem o outro Família Peço a vocês Que deixem seus likes É muito importante Como eu estou falando Para vocês É muito importante Que vocês Deixem seus likes Deixem seus likes Para fortalecer O vídeo E nos ajude A estar compartilhando Se você não é inscrito Se inscreva Ative a sinoca Ative a sinoca O sininho das notificações Beleza Beleza Nossa Já tem um jato Ali Já tem um jatinho Ali Vamos se matar Aqui Vamos se matar O jatinho Não está vindo Para cá O jatinho Não está vindo Para cá Eu acho Que o jato Está em cima Dos molecotes O jatinho das notificações Até com o teco Rolando solto Ali Molecote do jato Está procurando Os molecotes Do DSGT Mesmo Ele não está Querendo me matar Olha lá Ele está Rajando por ali Não é Não é outra coisa Não É os molecotes Do DSGT Que ele está Rajando ali Será que o psicopata Está me ajudando Eu acho Que o molecote Está rajando Os molecotes Mesmo Se liga Só estou Vindo Subindo as kills As kills Dele Molecote Está me ajudando Eu acho Molecote Está me ajudando Mesmo Ele não está Vindo rajar Em mim Se liga Cara Que legal O cara Está me ajudando Dois contra um Aqui O molecote Está me ajudando Vamos ver O moleque Se chato Aqui no passivo De carro Vamos ver Vamos ver Vamos ver Cadê os caras Do DSGT Cadê os caras Ele está rajando Os moleques Matou de novo Ele está rajando Só os molecotes Mesmo Só os molecotes Do comando Do DSGT Se liga O molecote Realmente está Me ajudando Porra Um grande abraço Para o psicopata Está me ajudando Para o psicopata Molecote Vamos subir Para ali Acho que eles Já passivaram Ali Eles passivaram Estão passivos Estão passivos Estão passivos Os dois Vamos mandar Uma mensagenzinha Para eles Aqui Porque a gente Não é besta Vamos gozar Com a cara Dos caras Vamos tirar Uma onda Vamos tirar Uma onda Dois contra um Tomaram O couro Mandei a mensagem Para os dois Vamos ver Qual vai ser A resposta Deles Agora Galera Vai fortalecendo Com os likes Fortaleça Com os likes Fortaleça Com o compartilhamento Lembrando Se você Ainda não é Membro Apoiador Do canal Lembre-se Breve Aos 54k Nós vamos Estar sortindo A conta Chora na cova Somente Entre os Membros Apoiadores Do canal Beleza Então Se você Ainda não é Membro Corre lá Torne-se Membro E participe Beleza Participe Desse sorteio Ok Deixa eu Agradecer O psicopata Aqui Acho que A treta acabou Aqui Agradecer O molecote Aqui Obrigado Obrigado Pela ajuda Obrigado Por ajudar Mandei A mensagem Agradecendo Também O psicopata Desde já Queria deixar Aquele grande Salve Para esse Molecote Que me ajudou Pode ver Vocês podem ver Ele não Não rajou Em mim Ele estava Me ajudando Realmente Então É isso Olha lá A mensagem Do moleque Não Mano Boa Boa GG Ai Olha o psicopata Dois Versos Olha lá Ele estava me ajudando Mesmo Então galera O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Se inscreva Ative o sininho As notificações E nos ajude a compartilhar Beleza Valeu Falou E fui galera Mais dois DSGT Para o saco Fui Tchau Tchau